Olá, olá, olá! Bem-vindos à Maratona de Vídeos Maíra Gaiato. Nós vamos, nessa série exclusiva e inédita, discutir e pensar juntos sobre as principais estratégias para ir para o chão com as crianças, qualquer criança, não só crianças com desenvolvimento atípico, com atrasos, mas também crianças que precisam ser estimuladas. Agora que esse nosso canal aqui do YouTube já está bastante difundido, as pessoas já sabem muito mais sobre autismo, nós conseguimos mudar o conhecimento sobre esse tema no Brasil, nós já sabemos que as melhores estratégias de intervenção, os melhores tratamentos, são aqueles baseados na grande ciência que é o ABBA, Applied Behavior Analysis, análise do comportamento aplicada, que são as terapias comportamentais, ou behaviorismo, ou terapias que algumas pessoas chamam de cognitivo-comportamentais, mas são as terapias que devem ser aplicadas porque elas têm comprovação científica. Então, essas são as melhores. E muita gente me pergunta, ah, não, mas o ABBA é muito rígido, o ABBA é muito radical, o ABBA é muito estruturado. Na verdade, você conheceu uma pessoa ou um grupo de pessoas que aplicam o ABBA de uma determinada maneira. O ABBA pode também ser naturalista. E várias terapias, vários métodos foram desenvolvidos baseados nesse grande guarda-chuva que é o ABBA, como o modelo Denver de intervenção precoce, o PRT, que é o Pivotal Response Training, treino de tentativas discretas, assim como vários outros métodos que desembocaram dessa ciência que é o ABBA. E muita gente me pergunta, mas qual que é a melhor técnica para eu usar com o meu filho? Seria o modelo Denver de intervenção precoce, que é mais naturalista, o PRT, que é mais naturalista, ou o treino de tentativas discretas, ou o ABBA clássico, que é feito em mesinha? E a resposta é, todas elas são importantes. Nós, especialistas em autismo, precisamos saber todas, porque elas são usadas em diferentes momentos das sessões com a mesma criança. Em alguns momentos, a criança está atenta, atenta a nós, interagindo com a gente, e aí nós podemos usar os modelos mais naturalistas, que tem como prioridade seguir a liderança da criança, ir atrás do que ela está fazendo, ir na atividade que ela escolheu, no brinquedo e na brincadeira que ela está mexendo, fazer comentários, nos aproximar, fazer pequenas, pequenas sutilezas de aproximação, imitar o que essa criança está fazendo, fazer sonzinhos engraçados e seguir o que ela quer fazer. Mas, em alguns momentos, mesmo fazendo tudo isso, a criança não está atenta a nós, não está respondendo a nossa interação. E aí, nós precisamos usar, sim, um pouco mais de estrutura, com as tentativas discretas, com, às vezes, mesinha, para a criança ficar mais atenta e sentada. Então, tudo isso faz parte, como se fosse um corpo. Ser formado na área de saúde é como se fosse a nossa estrutura de tórax de corpo. Os modelos naturalistas, os braços, e os modelos mais estruturados, as nossas pernas. Então, se você me pergunta, mas o que é mais importante, o braço direito ou o braço esquerdo? Não tem como eu te responder. A gente precisa de todas essas técnicas para fazer uma boa sinergia, para fazer uma boa estratégia de caminhar, de viver, de sair se comportando por aí. Então, a mesma resposta é para as técnicas. As naturalistas, as estruturadas, precisamos saber todas. Muita gente me pergunta, ah, mas eu já fiz um outro curso seu, será que eu preciso fazer esse online também? Sim, você precisa! E você vai precisar fazer muitos outros, porque a gente não cansa e não cessa conhecimentos. A gente precisa ter conhecimento sobre diversas possibilidades de aplicação, porque as crianças têm necessidades diferentes. Então, nós vamos usar técnicas mais estruturadas ou mais naturalistas, de acordo com a diferença das crianças e de acordo com a mesma criança em diferentes dias, em diferentes momentos, porque às vezes a criança está mais disponível e às vezes não. Qual que é a grande estrutura para decidir, e o modelo Denver chama de árvore de decisão. Se você for lá no livro do modelo Denver de intervenção precoce, na página 240 e pouco, tem a árvore de decisão. Quando usar estratégias mais naturalistas e quando usar, inclusive dentro do modelo Denver, eletrônicos, reforçadores comestíveis, reforçadores primários para tirar respostas das crianças. Então, todo mundo pensa que só o ABBA clássico ou a tentativa discreta usa reforçadores desse tipo. Não, não! Todas as terapias usam, só que em diferentes momentos. Como que a gente escolhe, como é feita a árvore de decisão para a gente escolher e decidir qual reforçador e qual técnica vai ser usada. Basicamente, nós precisamos observar, e esse é o exercício dessa semana, observar na sua interação com a criança se o jogo, o próprio ato de brincar com alguma coisa, a reação, o desenvolvimento, a resposta que um brinquedo dá ou que a sua interação dá para a criança, se ela tem o que nós chamamos de reforçador intrínseco, se essa criança com a própria atividade tem prazer, tem diversão, tem alegria, emite sorrisos. Se sim, nós vamos usar com essa criança mais estratégias naturalistas, mais estratégias do modelo Denver e do PRT. Se essa criança não é sensível ou é pouco sensível ou, em alguns momentos, está pouco sensível a esses reforçadores intrínsecos das atividades, aí nós decidimos usar estrutura. Nós decidimos usar, então, técnicas com pedidos, comandos e ajuda física para que ela realize as atividades, que são as técnicas baseadas mais no aba clássico ou no treino de tentativas discretas, que nós damos uma tentativa e pedimos para a criança responder. Se ela não responde, nós damos ajuda física para ela realizar e concluir a atividade. E depois nós voltamos a fazer um pouco de naturalismo para ganhar de volta essa criança. Essas estratégias servem para crianças que têm atrasos no desenvolvimento, que têm autismo, mas também para crianças que têm um desenvolvimento aparentemente típico, comum, porque ser empático, ser legal, saber brincar com a criança e estimular um monte de redes neuronais novas nesse cérebro. Deixa as crianças mais espertas, deixa as crianças mais inteligentes. Então, você também pode usar essas dicas para estimular seus filhos em casa ou seus pacientes no consultório todos os dias. No próximo vídeo, nós vamos ver como agir com estratégias naturalistas. Essa semana, eu preciso que vocês observem a sua criança e me digam aqui nos comentários e lá no Instagram. Mandem vídeos dos seus filhos para a gente conseguir ver se ele tem reforçadores mais intrínsecos, ou seja, se as próprias brincadeiras trazem prazer para eles, ou se eles vão precisar de reforçadores extrínsecos. Se nós vamos precisar usar reforçadores externos, eletrônico, brinquedos que não sejam da própria atividade, ou até, de repente, algum comestível. Postem vídeos, me mandem vídeos e se vocês deixarem, me deem autorização para abrir no Instagram. Eu quero postar nos stories todos os dias exemplos para vocês entenderem melhor. Então, continuamos nos falando lá no Instagram ou nos comentários aqui desse vídeo. Um beijo para vocês e boa semana!